A Criação Nós estamos no mês da Bíblia e ela apresenta para nós muitos assuntos. Entre eles, algo muito importante, que é a criação, através da qual Deus se revela. São Paulo diz lá na primeira carta dele, ou na carta dele aos romanos, no capítulo 1º, que Deus se manifesta através das suas obras e que é importante, através das obras, chegar ao artista. E São Paulo diz assim, ninguém tem motivo para ser ateu, não acreditar em Deus. Porque a própria Igreja, no Conselho Vaticano I, disse o seguinte, que o homem é possível chegar ao conhecimento de Deus pelo uso da sua inteligência. E não necessariamente pela fé, pela inteligência. É claro que a fé completa tudo isso. Por que pela inteligência? Porque Deus se revela a nós de duas maneiras. Quando a gente olha para dentro de nós e quando a gente olha para fora de nós. Quando você olha para fora de você, você ouve um canto de um pássaro, você olha a beleza das coisas criadas de uma rosa, de uma flor, de um pássaro, de um peixe, de uma criança, de uma mulher, da natureza. Você sai, pelo nariz, você percebe o cheiro de uma rosa, de uma flor, entende? Com as mãos, você toca a beleza da criação de Deus. Então, olhando para fora de nós, nós vemos como um espelho que reflete o rosto de Deus. A gente não pode ver o rosto de Deus, porque Deus é transcendente. Mas ele se revela, através da natureza, como um espelho. É por isso que o salmista aqui, o Salmo 18, ele canta isso com uma alegria profunda. Ele diz, narram os céus a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia a outro dia transmite essa mensagem e uma noite a outra a repete. Quando você olha para dentro de você, você também vê um espelho na sua alma que reflete Deus. Você pergunta quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essa inteligência que eu tenho, de onde vim? Essa liberdade, essa vontade, a consciência, a capacidade de cantar, chorar, sorrir, amar, que os animais não têm, de onde vêm? Deus é o Criador de tudo isso. Hoje, meus irmãos, os homens estão, os físicos modernos, estão fascinados com o chamado Big Bang. Ou seja, a origem do universo. E que coisa maravilhosa, né? Parece um designio de Deus. Foi um padre cientista da igreja quem descobriu o Big Bang. O padre jesuíta, astrônomo, George Lammet, que foi amigo do grande cientista Albert Einstein. De um ponto chamado singularidade física, surgiu todo o universo. Ou seja, Deus tirou do nada. A ciência está encontrando a fé mais do que nunca. E mostrando a beleza da criação de Deus. E os físicos modernos não têm como explicar isso. Como é que de um ponto surge um fluxo de luz, que eles chamam de Big Bang? É o Fiat Lux do Gênesis, faça-se a luz, daí surgiu todo o universo. Foram 14,7 bilhões de anos para que o homem surgisse na face da Terra. Então, os físicos dizem que foi o chamado princípio antrópico. Ou seja, tudo foi feito com um projeto, uma determinação, uma mão conduziu tudo isso para que chegássemos àquele que é a imagem e semelhança de Deus. Então, você veja que maravilha a criação de Deus. É preciso a gente se dobrar diante dessa criação, admirar essa criação, se encantar com essa criação, para poder ver através desse espelho natural, ver o rosto de Deus. A gente chega ao infinito através das coisas finitas, dizem os filósofos. Então, é você observando a beleza de uma formiguinha que caminha, a beleza de uma borboleta colorida que voa de flor em flor, e você perguntar, meu Deus, quem coloriu essas asas? Quem desenhou essas asas? Qual foi o arquiteto que fez esse design? E você vai chegando ao coração de Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas não chegam a isso. Jesus disse no Sermão da Montanha, Feliz aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então, é preciso a gente cuidar do coração. Manter um coração puro, para que a gente possa ver Deus através do Espírito da criação.